E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. Você é um dia que tem que ir, a luz da praia tentar, a lidar do que não falar. Agora você sabe meu mano eu vou te exterminar, você sabe meu mano que eu acabo contigo então vem bota o queijo pra bala. Eu cheguei devagar no primeiro que foi meu primo que é ler eu te lala. Mas se vai ser tudo meu mano, nós não vai parar esse ideia, que é da sua cara na cara da cinta, tá pela sua cara e eu vou roubar o piolho na plateia. Foi boa intenção mas cê vacilou, claro de novo cê tenta no chão, lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto eu já vi, de todos os vestes você só foi o José Você pega a mugida, tem trinta, ceseira, escutira Aí mano, saca Você tá deitado, mano, que eu vou tranquilar, agora acelerando Sabe que a certeza eu sou um trem Só deita no chão, para ver se você acertou a ponte de manhã também Eu não vou dar um trem, nada do meu parceiro, que você é uma fraude Eu não vou dar um dia, eu passe nele no primeiro, senão depende do seu round Mano, para de meter o louco, você não ganhou porque não demonstrou o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rir, mas se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí, não adianta nada, você é você a bela do seu teatro Eu passo perto, o bagulho é raro, você deitou no chão, para mandar rima Mas você tá deitado, que eu acabo, pute o goa, mano, eu já te pula aqui no bolso Porque eu sou fabuloso, você vai dar um tapão sobre as suas costas Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão, fica dentro do meu mano Sabe que tu tá apanhado, vai torcer meu pescoço Eu tô perdendo para ele, rotando Eu me sinto happy fit, por isso que o papo não é curto Enquanto todos usam a voz, eu decidir somente usar meu corpo Então é corporal, sabe que a rima aqui eu sou além Cantar não sei se eu sei, mas rimar eu sei muito bem Entrar o rimamando, não me subjetima, você só aqui desanima Por isso mesmo eu te falo, o que você senta em a venda, o orgulho te ensina É diferente, suficiente, por isso agora, você é pidente Fica aí, você é no lugar de beat, quem sabe eu te ofereço um beat de rap Não, eu não quero beat, meu rima é rústica Encaixei no beat, eu não faço frio, eu faço música Tá entendendo a parada? Eu rimo com amor O que você chama de beat, eu chamei de favor Eu faço um valor e clare tua boca Enquanto eu rimo te ensinando, meu parceiro Essa vida é bem mais louca, é, seu desenho eu sei que é outro Pois você é só mais um ingrediente, não é rapidite É Minions, pois você é só amarela na minha frente Tá entendendo o rimando, o que você tá perdido Você quer falar que eu sou Minions, você tá fudido Realmente eu sou Minions, mas eu sinto o caminho Eu cansei de procurar mestre, eu me divo sozinho Mas se você lembrar, Bruno escravizava o Minion Para de querer fazer bolha Os Minions andavam com ele, pois admiravam Era por própria escolha, você que é bem diferente Por isso agora tua rima eu nem ouço Eu sou o seu malvado favorito Você e a Lua, os dois tão dentro do meu bolso Não, não é do Vitor Acho que você tá esquecido Acho que você tá com Alzheimer Na minha frente você tá rendido Sabe por que? Que aqui cê tá mesmo O Bruno escravizava os Minions Os Minions se escravizavam a si mesmo Com certeza, essa é a verdade Pois agora se sua rima eu caô Quando eu rimo represento os meus ancestrais O seu, sua vô, meu vô Por isso agora cê observa E veja o caminho que eu vou Cê falou que era do Vitor? Que Vitor? Meu nome agora é Vitor Vamos, família! Cê tá achando que é pá Mas cê só vem de ponte Cê falou nada, tô nada Meu mano, e não é competente Claro que é sete Claro que é sete Cê tira da minha frente Você tá ligado, meu mano Que eu sei que faz Pode ter certeza, mano Não me desespero Pode ter certeza, daqui eu já acelero Minha nota é zero Minha nota é zero Minha nota é zero Como meu parceiro Eu sou o Regirinal Já vou ser cheque-vinte Cê começou aqui no beat de Drio Mano, calemada 2015 Tá tirando de verdade Acha que você é pá Um underground respira demais E agora não mostra que cê vai parar Levada para 2015 Sua Rima é tonta Tanto enriquecida Meu mano, a Rima não é pronta Sua ideia é tonta É muito tonta Levada para 2015 Onde a Emicina Era mais respeitada Do que Luiz Assonza E o mundo passou Quem desrespeitou os caras do rap Já sabe que o dia e o tempo cobrou Isso nem culpa de nós Que tá aí sabendo Qual que a fita nas sente na pele E festival que toca Luiz Assonza Eu prefiro ir do show lá do Dom N Quem desrespeitou os caras do rap O que você sente na pele Quem desrespeitou os caras do rap E a rua cobrou Esse é o clima Mas como regional Não foi você que me vai rolar ali de cima Qual foi? Agora eu sou do mate dobrado Você veio vai rolar o campeão ali de cima Agora você foi cobrado Cobrado por quem, pai? Você acha que é pá? Eu tô tranquilo Não sou filho de pai assustado E agora eu te pago com o mic na mão Por quê? Não adianta nada, pai Você tem que usar sua mente E aquele dia eu vai leidar de cima Vai aí na sua frente Gente, qual foi o labrão? Pode me olhar com essa cara pro ladrão Porque tu não arruma nada E sempre faltava casa na vacilação Você tô numa BRI Se eu tô numa de gosto Me desafiar Aí rala Vacilou Quem que cê ganhou? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau